Capítulo 3 Soldado Menino Napoleone chegou à Academia Militar de Brienne em 15 de maio de 1779, três meses antes de completar dez anos. O kit regulamentar que cada menino levava consigo era composto de três conjuntos de lençóis, um conjunto de talheres e um cálice de prata gravado com o brasão da família ou com suas iniciais. Doze guardanapos, um casaco azul com botões metálicos brancos com o brasão da academia, dois calções pretos de sarja, doze camisas, doze lenços, doze colarinhos brancos, seis bonés de algodão, dois pijamas, uma bolsa com pó para cabelo e um laço para prender o cabelo. O pó e o laço seriam redundantes pelos três primeiros anos, já que até os doze os meninos usavam os cabelos curtos. A academia ocupava um conjunto deselegante de prédios da pequena cidade de quatrocentos habitantes, dominada pelo chateau da família Lomene de Brienne, a quem Marbev tinha recomendado o menino. A academia tinha cerca de cento e dez alunos, dos quais, perto de cinquenta, eram beneficiários de bolsas reais, como Napoleone. Era uma instituição austera, administrada por frades da Ordem dos Mínimos, fundada no século XV por São Francisco de Paula, na Calábria, e dedicada à abstenção e à frugalidade, o que fazia com que a atmosfera fosse espartana. Os meninos iam à missa toda manhã, e a disciplina era rigorosa. Embora não houvesse castigos corporais. À noite, eles eram trancados em celas, mobiliadas com colchões de palha, cobertor, jarro e bacia. Para ensiná-los a se virar sem lacaios, precisavam cuidar de si e de seu kit. Não havia feriados, e eles só tinham permissão de ir para casa em circunstâncias excepcionais. Depois das derrotas na Guerra dos Sete Anos, que se imaginava em parte devidas ao diletantismo dos oficiais, o pensamento militar francês se ocupou de meios de produzir uma classe de oficiais acostumada a privações e inspirada por um sentimento de dever. Instituições como o de Brienne não tinham como objetivo fornecer treinamento militar. O currículo, ensinado por frades e suplementado por professores leigos, incluía o estudo de Suetônio, Tácito, Quintiliano, Cícero, Horácio e Virgílio, e o mais importante, Plutarco, cujo relato das vidas dos heróis da Antiguidade deveria oferecer exemplos aos soldados. As obras de Cornel, Racine, Bollot, Bossuet, Fenelon e outros clássicos franceses deveriam despertar neles os instintos de cavaleirismo, da honra, do dever e do sacrifício, além de ensinar a elocução e retórica. O currículo também incluía alemão, história, geografia, matemática, física, desenho, dança, esgrima e música. O novo ambiente era um desafio para o jovem Napoleone em muitos níveis. Sabe-se que era um menino franzino e de constituição frágil. A cor de sua pele era de um tom de oliva, o que somado a seu francês ruim e ao atrói sotaque, o marcava como estrangeiro. A córcega era então vista na França como uma terra de bandidos traiçoeiros. Seu nome exótico, pronunciado em francês com a tônica na última sílaba, terminava com um som parecido com um nês, o que levava a piadinhas sobre nariz. Ter uma bolsa mostrava que ele vinha de uma família pobre, ao passo que seu status de nobreza podia ser questionado, ou no mínimo ser alvo de zombaria por parte dos que tinham posição social mais elevada. A proteção de Marbev e as visitas ocasionais ao chateau aos domingos alimentavam rumores sobre a moral de sua mãe e sobre quem era de fato seu pai. Tudo isso o deixava exposto a provocações e zombarias, o que deve ter agravado a falta que ele de qualquer modo sentiria de sua casa ao ir morar nesse mundo estranho e no clima sem sol do nordeste da França. Mas nos internatos em que os meninos são retirados de casa, aqueles que são dotados de personalidade ou de certas características, facilmente se impõem e podem obter um status que não tem no mundo exterior. E a Napoleone não faltava personalidade. Além de Charles Etienne de Goudin, que se tornou um bom general e de Etienne-Marie Champion de Nansouti, mais tarde um notável comandante da cavalaria, poucos contemporâneos de Napoleone e Embrienne foram muito longe em suas carreiras. Mais tarde, alguns alunos não conseguiriam resistir à ideia de chegar à fama, escrevendo memórias, reais ou inventadas, dos dias que passaram juntos. Lembranças da infância não são confiáveis nem mesmo nas melhores circunstâncias, e nesse caso devem ser tratadas com a maior cautela. Uma história típica é a de uma guerra de bolas de neve, que provavelmente ocorreu no inverno de 1783, que assumiu proporções épicas em várias autobiografias, com Napoleone organizando os colegas em exércitos, construindo fortificações sofisticadas, usando a neve e comandando ataques que supostamente revelariam seus talentos táticos e suas qualidades como líder. A imagem alternativa de um jovem alienado, traçada por tais memorialistas e desenvolvida por biógrafos de viés romântico, deveria igualmente ser vista com prudência. Napoleone era capaz de enfrentar seus colegas de escola, exibindo uma ferocidade e até mesmo uma fúria, nascida do desdém quando provocado, mas não procurava pela amizade deles. Abre aspas. Não me lembro de ele jamais ter demonstrado a menor parcialidade em favor de qualquer um de seus colegas. Sombrio e feroz em demasia, quase sempre solitário. Fecha aspas. Lembro um dos poucos colegas de escola cujos relatos podem ser levados em consideração. Abre aspas. Averso igualmente a tudo o que chamamos brincadeiras e diversões infantis. Ele jamais era visto participando dos passatempos ruidosos de seus colegas. Fecha aspas. Não que ele não tivesse amigos. Um deles era Louis-Antonio Favelet de Bourrienne, que por vir de uma família de comerciantes, talvez fosse menos arrogante que os demais. Jean-Baptiste Lellier de Ville-sur-Arce, quatro anos mais velho que Napoleone, lembra de ter sido atraído por sua personalidade original, pelos seus modos um tanto estranhos e pela sua inteligência. E os dois se tornaram próximos. Outro amigo era Pierre-François Lugier de Belecourt, de quem Napoleone gostava apesar da frivolidade dele. Havia outros com quem ele tinha boas relações e também se relacionava com frades e professores. O que diferenciava Napoleone de seus pares eram sua dedicação e curiosidade intelectual, tendo uma biblioteca à disposição pela primeira vez na vida. Ele lia com voracidade. Os cadetes recebiam pequenos lotes de terra para cultivar e Napoleão cercou sua área para ter um lugar onde pudesse ficar sozinho e dedicar-se à leitura. Abre aspas. De temperamento reservado e totalmente ocupado com suas próprias atividades, Bonaparte flertava com aquela solidão que parecia ser seu prazer. Fecha aspas. Lembraria o bibliotecário. Com Napoleone em Briene e Giuseppe em Altum, Carlo, com um assento nos Estados Corsos e a nomeação de 1779 de seu tio Luciano como arquidiacone da Catedral de Ajácio, o posto mais importante do sacerdócio na cidade, a posição da família parecia garantida. Porém, as ambições sociais de Carlo criavam exigências que lhe impunham novas lutas e novas ansiedades para sua família. Por meio de uma complicada transação em 1779, conseguiu se tornar o único proprietário da maior parte das terras cedidas a seu ancestral Jerônimo em 1548, em Salines, 23 hectares nas proximidades de Ajácio. Originalmente um manguezal, a área tinha sido parcialmente drenada e transformada em um pomar de cerejeiras, mas acabou voltando a ser um pântano insalubre. Carlo requereu um subsídio do governo francês para drenar a terra, alegando questões de saúde pública e para transformar a região num canteiro de produção de amoreiras que esperava-se seriam plantadas em toda a ilha para fornecer seda para a indústria têxtil francesa. Graças ao apoio de Marbev, o subsídio foi concedido em junho de 1782. O objetivo seguinte exigiu negociações mais tortuosas, em que a assistência de seu protetor foi ainda mais necessária. Quase um século antes, uma tia-avó de Carlo se casou com um odone e, em seu dote, deu a ele uma propriedade que deveria ser revertida aos Bonaparte, caso a progêne do casal se extinguisse. Porém, em vez de devolver a propriedade, o último dos odone doou o terreno para os jesuítas. Quando estes foram expulsos da França, em 1764, a propriedade foi devolvida ao Estado. Carlo pretendia provar que a doação feita por odone era ilegal e reivindicar lesmilele, outra antiga propriedade dos jesuítas, como compensação. O assunto exigia uma viagem a Paris e Versalhes. Em setembro de 1782, Carlo partiu, levando Letícia consigo para uma temporada no spa de Bourbon-les-Bains, antes de ir a Paris. Em algum ponto da viagem, visitou Napoleone em Brienne e registrou como ficou impressionada de ver o quanto a aparência do garoto era frágil e doentia. Carlo marcou sua ascensão social com o restauro da casa dos Bonaparte em Ajácio, instalando lareiras de mármore, espelhos, decorando seu quarto com seda carmesim, colocando cortinas de musselina nas janelas e instalando uma biblioteca. Nos bastidores as coisas eram diferentes, segundo inventários das posses da família, que listam cada panela e cada frigideira da cozinha, baldes, pratos de estanho, três grandes e vinte e nove pequenos, facas, garfos e colheres. O caminho para o esplendor não transcorreu sem dificuldades. Uma briga por causa da posse da parte da casa ocupada por Maria Justina, prima de Carlo, e por seu marido, Pozzo de Borco, que Carlo agravou ao tentar negar a eles o uso da única escada, teve seu clímax quando Maria Justina esvaziou seu pinico no melhor terno de seda de Carlo, que estava sendo arejado no terraço inferior, o que levou a mais uma disputa judicial. A intimidade com Marbeth logo chegaria ao fim. Ele havia se casado com uma jovem de sua própria classe social e perdeu interesse pelos seus protegidos cursos. Isso aconteceu em um mau momento. O canteiro de produção de amoreiras não ia bem, e não demorou para que os custos superassem o total do subsídio. Seria necessário fazer outra viagem a Paris, inclusive por motivos familiares. Carlo tinha conseguido que seu terceiro filho, agora chamado de Lucian, fosse admitido em Altum, onde passou a estudar junto com Giuseppe, e havia obtido um triunfo social ao conseguir que sua filha mais velha, Maria Ana, fosse aceita na Maison Royale de Saint-Cyr, fundada cem anos antes pela amante de Luiz XIV, Madame de Maintenon, para as filhas da nobreza indigente, e que não só oferecia educação gratuita, como também dava às alunas um dote quando elas deixavam a escola. Em junho de 1784, ele partiu para Paris com ela. Precisava conseguir mais verba governamental para o projeto em Salines, fazer pressão no processo judicial relativo à herança do Zodoni e a compensação com a área de Milele, e fazer lobby para que Lucian, de nove anos, recebesse uma bolsa Embriene, onde deveria se unir a Napoleone. Depois de sua parada em Altum para pegar Lucian, a aparição de Carlo Embriene, vestido com um casaco cereja, com calções roxos e meias de seda, com fivelas de prata nos sapatos e os cabelos encaracolados, causou constrangimento a Napoleone. Abre aspas, meu pai era um bom homem, fecha aspas, ele lembraria mais tarde, porém acrescentando que, abre aspas, era um pouco apaixonado demais pelas afetações ridículas da época. Fecha aspas. Os planos de Carlo estavam começando a destravar. Giuseppe tinha chegado à conclusão de que não nascera para padre, e anunciou que também gostaria de seguir a carreira militar como oficial de artilharia. Carlo se entristeceu e ressaltou que Giuseppe não tinha nem a saúde nem a coragem que isso exigia. Com o apoio de Marbeth, ele teria obtido com facilidade uma boa posição e terminaria como bispo, o que seria uma vantagem para a família, enquanto, como Napoleone explicou, ele daria no máximo um oficial de guarnição passável, sendo absolutamente inadequado para a artilharia por sua falta de aplicação e pela fraqueza de caráter. Esses comentários foram feitos na primeira carta longa escrita por Napoleone para seu tio Giuseppe Fesch, em junho de 1784. Ele tinha apenas 14 anos, mas embora a ortografia e a gramática sejam atrozes, há um tom assertivo, especialmente com relação ao irmão mais velho, de quem ele fala como um pai poderia falar de um adolescente. Sobre o irmão mais novo, Luthien, ele diz que demonstra boa disposição e boa vontade, e que deve se tornar uma boa pessoa. Luthien contava que ao chegar a Brienne, foi recebido por Napoleone sem a menor demonstração de ternura, e que o irmão, abre aspas, não tinha nada de amistoso em seus modos, fosse em relação a mim ou aos colegas da mesma idade, que não gostam dele, fecha aspas. Porém, essas lembranças, escritas muito mais tarde por um Luthien amargurado, são pouco confiáveis. Originalmente, Napoleone pretendia entrar para a marinha. As viagens de exploração do almirante Luiz Antônio de Bougainville e o honroso papel desempenhado pela marinha contra os britânicos na guerra de independência americana tinham chamado a atenção e transformado a instituição em algo desejável. Ela oferecia maiores chances de ação durante períodos de paz e tinha boas perspectivas de promoção. Oferecia mais apelo do que o serviço de guarnição em alguma cidade sem graça no norte. Na marinha, o julgamento se dava pelo talento e as origens sociais não eram levadas muito em conta. Napoleone era bom em matemática e geografia e era pequeno e ágil, todas características positivas vitais. Porém, em 1783, forças maiores decidiram que ele deveria ir para o exército. A intervenção de Carlo em Paris se revelou infrutífera e ele estava destinado à artilharia, o que foi um alívio para Letícia, já que a marinha envolvia maior risco de morte por afogamento e também por ação do inimigo. A artilharia também havia aumentado seu prestígio devido a recentes avanços técnicos e, como se tratava de um posto em que a habilidade sempre seria mais importante que o apadrinhamento e a matemática um pré-requisito, Napoleone também teria alguma vantagem. Em 22 de setembro de 1784, passou por entrevista com o inspetor Raymond de Montes e foi selecionado para a Ecole Militaire em Paris. Napoleone, de 15 anos, partiu com quatro outros cadetes, sob os cuidados de um dos frades, em 17 de outubro, viajando num coxo postal até Nojant-sur-Seine, onde passaram para um coxo e dou uma balsa com uma estrutura para passageiros e mercadorias, puxada por quatro cavalos numa trilha à beira rio. Dois dias depois, desembarcaram na margem esquerda do Sena, oposta à ilha de La Cité, e atravessaram a pé aquilo que na época era conhecido como Peis Latim, até chegar à nova escola. No caminho, pararam numa livraria para comprar livros e, na igreja de Saint-Germain-de-Pré, para uma oração. A Ecole Militaire, fundada em 1751, tinha sido reformada na década de 1770 pelo ministro da guerra, Claude-Louis de Saint-Germain. Os 200 cadetes usavam uniformes militares, com casaco azul, de colarinho amarelo e forro vermelho, coletes e calções vermelhos. Moravam num grande edifício de pedras que ainda existe no final da Champ de Mar, com um pátio espaçoso em que faziam exercícios e jogavam bola. O dormitório era equipado com divisórias de madeira, em que cada compartimento tinha uma cama de ferro, cortinas e uma mínima mobília embutida para roupas, jarro, bacia e um pinico. O dia começava com uma missa às seis horas, seguida por oito horas de instrução, exceto às quintas, domingos e feriados religiosos, em que as únicas obrigações eram quatro horas de leitura e de escrita de cartas, e às vezes tiro ao alvo. Embora a escola fosse administrada por leigos, a rotina incluía orações antes e depois do café da manhã, do jantar e da ceia, orações na capela antes de dormir, vésperas e catecismo, além de missa aos domingos e confissão uma vez por mês. Os cadetes não tinham permissão para sair e eram punidos com detenção a pão e água. O currículo incluía latim, francês e alemão, matemática, geografia, história, estudos morais, fortificação, desenho, esgrima, manuseio de armas, escrita de cartas e dança. Aqueles destinados à marinha e à artilharia ficavam ocupados demais com matérias técnicas para participar disso. A tônica era o desenvolvimento do caráter e de uma ética militar. Cadetes aprenderiam a ser soldados quando entrassem para seus regimentos. Napoleone não simpatizou com o lugar, que achou grandioso demais. A comida era boa e farta e os cadetes eram servidos por lacaios, o que ele considerava inadequado. Achava a austeridade de Brienne mais compatível com a sua concepção de vida militar. Embora o diretor, o cavaleiro de Valfour, tivesse saído das fileiras das forças armadas, a presença de rapazes que pagavam mensalidade e não estavam destinados para uma carreira no exército, emprestava ao lugar uma atmosfera aristocrática que não agradava a Napoleone. Em Brienne, cadetes que pagavam mensalidades, eram da pequena nobreza provinciana. Aqui, eles eram de um extrato social e econômico mais alto e faziam com que os outros percebessem isso. Napoleone era provocado por suas origens e as alusões de que ele seria um bastardo de Marbev, ressurgiram. Mas ele deve ter se sentido em boa companhia, já que um de seus colegas cadetes, o Ladislaw Jablonowski, um polonês miscigenado conhecido como Lepetinoir, supostamente era filho do rei Luís XV. Em uma carta a seu pai, datada de setembro de 1784, 14 anos e meio depois de chegar a Brienne, Napoleone, aos 15 anos, pediu a ele que enviasse um exemplar do livro de Boswell e quaisquer outras obras históricas sobre a Córsega que pudesse encontrar. Ele tinha deixado sua terra natal aos nove anos, idade em que pouco poderia saber de sua história e circunstâncias. Suas leituras em Brienne devem ter exposto o garoto às tendências intelectuais e emocionais da época, o que incluía o culto da pátria, a pátria, que exigia que seus filhos trabalhassem e morressem por ela. O projeto Corso de Paoli estava dentro desse espírito e seu destino tinha todo um apelo para o gosto crescente pela glorificação de vítimas e de causas perdidas. Durante seus anos finais em Brienne, Napoleone passou por uma fase do que chamou de grande sensibilité. E ele se deixou levar por isso, colocando-se no papel de um patriota Corso e de um ardente devoto de Paoli. Em parte, o motivo talvez tenha sido a necessidade de contar com um herói moderno que pudesse ser emulado. O estudo de Plutarco havia inspirado um culto de heróis na França no final do século XVIII, cujo gosto entrava na era do neoclassicismo. Alexandre, o Grande, César, Bruto, Cícero e outros eram as estrelas polares da geração de Napoleone. Com um pouco de boa vontade, seria possível usar o mesmo molde para Paoli. A associação emocional recém-descoberta com a Córcega pode ter tido algo a ver com sua sensação de inferioridade social, com um desejo de reivindicar para si um status que fosse, ao mesmo tempo, distinto e moralmente superior ao de seus colegas cadetes com suas pretensões de nobreza, o status de um patriota perseguido. Certamente era algum tipo de tentativa de ficar num patamar moral superior. Mas não era fácil conciliar esse projeto com o fato de sua família ter aliado seu destino ao da monarquia francesa, isso sem falar do objetivo do próprio Napoleone de fazer carreira a serviço do rei da França. As ambiguidades de sua situação, tanto em termos nacionais quanto sociais, eram inescapáveis e os esforços desesperados de seu pai para melhorar a posição social da família apenas agravavam isso. Carlo não estava bem. Havia tirado Giuseppe de Altun e o levado de novo para a Córcega, na esperança de que o menino fizesse um curso de direito e assumisse a responsabilidade de chefe da família. Porém, Giuseppe insistiu em seu desejo de se tornar oficial de artilharia. Depois de passar por um curto período de cura e de assistir ao parto de seu filho mais novo, Jerome, no final de 1784, Carlo deixou a ilha com Giuseppe, o que significava levá-lo a Brienne, e depois ir a Paris para requisitar uma bolsa para ele, além de fazer lobby no seu processo, que pedia a concessão da propriedade de Millele. A travessia do mar foi difícil, a ponto de quase causar um naufrágio, e quando os dois chegaram à terra firme, em Saint-Tropez, Carlo não estava bem. Viajavam para Aix, onde encontraram Giuseppe Fèche, e decidiram consultar médicos na escola de medicina de Montpellier. Lá encontraram uma velha amiga de Letícia da Córcega, agora casada com um funcionário da Receita, chamado Permon. Este ajudou a Giuseppe e Fèche a cuidar de Carlo, que estava então com 39 anos. Mas ele se debilitava rápido, e os médicos nada puderam fazer. O fim chegou em 24 de fevereiro de 1785. A autópsia sugere como causa da morte, um câncer de estômago ou uma úlcera perfurada. Napoleone jamais conheceu bem o pai. Carlo ficava longe por longos períodos durante sua infância, e eles só se viram uma vez na França, quando Carlo apareceu para deixar Lucien em Brienne, e possivelmente quando Letícia o visitou. Aquela curta visita não causou boa impressão no garoto, e as alusões frequentes à sua paternidade o fizeram pensar se Carlo era de fato o seu pai. Quando, como era costume em tais circunstâncias na escola militar, seu confessor veio consolá-lo, Napoleone o dispensou, dizendo ter força de caráter suficiente para lidar com a perda, sem necessidade de conforto espiritual. Abre aspas. Não faria sentido eu dizer a você o quanto fui afetado pela infelicidade que nos atingiu, escreveu ao tio-avô Luciano. Nele perdemos um pai, e Deus sabe que pai, com sua ternura e sua afeição. A carta fala longamente sobre a crueldade de Carlo ter morrido longe de casa e da família, e termina implorando respeitosamente para que Luciano assuma o lugar do pai. A perda deve ter vindo acompanhada de uma sensação de liberdade. Carlo, com seus modos socialmente constrangedores, atrevidos, suas ambições limitadas, não era muito compatível com os heróis de Plutarco, que enchiam a imaginação do garoto, e sua ligação serviu com a França, era ainda menos compatível com a visão da luta de Paoli pela libertação da nação corsa, que tinha se tornado central para o modo como ele mesmo se via. Na imaginação de Napoleone, Paoli era agora não apenas o herói moderno de Plutarco, um modelo a ser emulado, como também uma figura paterna e espiritual. Sua obsessão com Paoli era objeto de zombaria dos colegas cadetes, como atesta a uma caricatura que sobreviveu, mas sua postura de representante da heróica nação injustiçada pela França era psicologicamente conveniente para confrontar os ares de superioridade de seus colegas aristocráticos. Ele podia se esquivar de sua arrogância usando de um desdém hipócrita. Essa disputa não podia ser muito frequente, e aparentemente ele sentia ódio de fato apenas por um aluno, um cadete chamado Lepicard de Filippo. Logier de Belecourt, amigo de Napoleone, tinha ido com ele de Brienne para a Ecole Militaire. Lellier de Ville-sur-Arce tinha partido para se unir a seu regimento pouco antes de Napoleone chegar, mas perto de partir. Pediu a seu amigo Alexandre de Mazy que cuidasse dele, alertando que o garoto era irritadiço e difícil. O primeiro encontro dos dois deixou isso claro, mas em pouco tempo eles se tornaram próximos. Napoleone encontrou nele, abre aspas, alguém que o entendia, gostava dele, e para quem podia revelar seus pensamentos, de maneira irrestrita, fecha aspas, nas palavras de De Mazy. Napoleone odiava exercícios militares e perdia a concentração, o que levava seu mosquete a ser sempre o último a ser erguido ou baixado, mesmo com De Mazy o cutucando, recebendo um duro. Messie de Bonaparte, acorde! Do responsável pelos exercícios, em quem Napoleone certa vez atirou seu mosquete num ataque de fúria. Como resultado, Napoleone passou a fazer seus exercícios, sob supervisão de De Mazy. Ele adorava esgrima, mas era um parceiro perigoso de treino. Era agressivo e se levava a um toque, partia para cima do adversário com tal fúria, que se expunha a novos toques, o que o deixava ainda mais furioso. Era comum que quebrasse o florete, e por vezes o professor de esgrima precisava separar os oponentes. Os dois meninos compartilhavam um interesse por matemática, e De Mazy admirava o prazer que o amigo sentia diante do desafio de um problema matemático. Abre aspas. Ele não desistia até superar a última dificuldade. Fecha aspas. Ele lembraria. Eles tinham aulas com Lepaut da Gele, um matemático e astrônomo que tinha circunnavegado o globo com Bourgainville, e que encantava os alunos com seus relatos, reavivando as ambições navais de Napoleone. Em 1785, ele estava se preparando para partir em uma viagem de descobrimento com o explorador Jean-François de La Perouse, e assim como vários outros, Napoleone se inscreveu para acompanhar a expedição. Só um aluno foi escolhido, e não era ele. A viagem terminou em um desastre no Pacífico Sul, sem sobreviventes. Além da matemática, Napoleone demonstrava grande curiosidade por geografia e história, e lia muito sobre as duas áreas. Embora adorasse literatura, aparentemente não tinha muito interesse em melhorar seu francês, e o exasperado professor de francês acabou lhe dizendo para não perder tempo frequentando suas aulas. Também demonstrou aquilo que um professor classificou como insuperável repulsa pelo aprendizado de alemão, mas, em geral, era popular com os professores, que ficavam impressionados com a persistência com que ele defendia seus pontos de vista. Tanto os professores quanto os cadetes o viam como um aluno sério, e um deles o descreveu como preferindo o estudo a todo tipo de diversão. Interessado em literatura e em ideias, pouco comunicativo, gostando de ficar em solidão, cheio de caprichos, arrogante, extremamente egocêntrico, tendo grande autoestima e bastante ambição. Na maior parte do tempo, parecia viver num mundo à parte, andando para lá e para cá, perdido em pensamentos, por vezes gesticulando ou rindo sozinho. Segundo Demasi, ele resmungava ao ouvir a frivolidade dos outros alunos, e desaprovava suas depravações, chegando a ponto de dizer que as autoridades escolares deveriam se empenhar mais em preservá-los da corrupção. Isso não era motivado por sentimentos religiosos. Ele recebeu a primeira comunhão em Briene e a Crisma na Ecole Militaire, e embora cumprisse com os rituais, jamais se rebelando contra a obrigação de participar da missa diariamente, não demonstrava zelo religioso. Provavelmente isso tinha mais a ver com sua falta de jeito, que o levava a ver o sexo como algo tolo e constrangedor. Mais tarde, admitiria que a puberdade o deixou melancólico. Isso era exacerbado pelo comportamento de seu amigo, Logier de Bellecourt, que havia encontrado alguns rapazes que pensavam como ele na Ecole Militaire e exibia sua homossexualidade. Napoleone o repreendeu por isso e disse que os dois só poderiam continuar amigos se Logier se emendasse, já que ele não poderia admitir tal comportamento imoral. Quando Logier o provocou, dizendo que Napoleone era um moralista, ele perdeu a cabeça e agrediu fisicamente o amigo. Mais tarde, Napoleone disse ter se arrependido e com frequência falava do ex-amigo com sincera afeição. Mas nem por isso deixou de ser um moralista. Em setembro de 1785, fez o exame para ser admitido na artilharia e foi aprovado em 42º lugar entre 58 candidatos. Todos os outros tinham dois anos ou, em alguns casos, quatro anos a mais do que ele, se preparando. Portanto, ele não se saiu mal. Foi colocado como 2º tenente no renomado Regimento de La Fère, estacionado em Valência. Rapidamente montou seu uniforme, que consistia de casaca azul com acabamento e forro vermelhos, colete azul, uma listra vermelha e uma dragona. Ficou tão orgulhoso que não resistiu a exibir o conjunto para os Permon e outros cursos em Paris, já que passou a ter permissão para sair do prédio da escola. Demasi foi alocado no mesmo regimento e, em 30 de outubro de 1785, os dois partiram juntos de Paris. Tomaram um coche até Chalon-sur-Saône, onde se transferiram para um coche-do para o restante do trajeto até Lyon e continuaram num barco postal pelo Ródano até Valência. Era a primeira vez que Napoleone, aos 16 anos, não estava sob nenhum tipo de supervisão e, em certo momento, exclamou. — Finalmente estou livre! E saiu correndo e gesticulando loucamente. — Finalmente estou livre!